Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa escola e pela nossa cidade. Obrigada por tudo. Vai ser um medalhinho hoje porque você sempre ajudou a nós e vai estar muito disposta a ajudar você. Saiu autorização para a gente licitar uma emenda também do Domingo Sábio de mais de meio milhão de reais. Alô, alô, você que é do Jardim Primavera. Rua B e Rua G do Jardim Primavera. Então eu vou te adiantar e vai chegar mais um pedido de compra lá para você do Jardim Primavera, da B e da G. Então ficou aí. Qual que foi? Mais somando... Só aqui mais duas. São cinco. São duas, quatro, cinco, são sete ruas. Só no Jardim Primavera são mais de vinte ruas. Mais de vinte ruas. E nós vamos fazer tudo até o final do mandato. A gente fez uma reunião lá no sítio. lá no sítio e eles falaram que era uma rendificação antiga e a gente só atendeu, né? Demorou um pouquinho, mas não é culpa da gente, foi ter empenado. Mas está dando um café. Tem muito tempo, tem gente. Boa noite. Parabéns para vocês dois. E aí E aí E aí E aí Essa palestra, hoje eu vou apresentar uma belíssima aula para o professor César, eu sexta-feira passada, e dizer que eu caminho sem volta à questão da governança. Até o dia 10 de março, se eu não me engano, o decreto 18, dia 9 de maio, agora é de maio, já no parceria com o Ministério Público Federal, estipulando para os entes federados adotar a prática de governança. Estimulando, por enquanto, e para a gente adotar. Esse ano é estimular, a partir do ano que vem é obrigação. Desculpe o que eu estou falando para vocês. Mas a gente está um pouquinho adiantado, eu acredito que a gente está vindo falando nisso desde 2017.